Alexandre XRE300 Finalzinho do passeio feriadão Salve aos caminhoneiros Ele não fez uma manobra Aquela manobra de Sei lá como é que é o nome Babaluco, o que danado é Ele foi desviado de um carro que estava parado no acostamento Manteve uma distância para evitar Uma colisão lateral Rapaz, a gente foi para o começo do Eu não gravei o começo Porque estava chovendo Do passeio Então saí de casa com chuva Sob chuva E E Aí quando cheguei no local marcado Para se encontrar Para a gente seguir todo mundo junto Eu, o Flávio e o Ricardo Aí lá já não estava mais chovendo O céu já tinha aberto Estava tranquilo É só eu que peguei chuva Mas ainda bem que o resto do passeio foi tranquilo Não choveu mais Foi e voltou O céu agiu de ficar nublado Dava a entender que ia chover Mas Não choveu Foi até bom porque o clima ficou mais agradável A temperatura mais amena Foi muito bom O Flávio me convidou Para ir lá na PG Prime Quem não assistiu Lá na PG Prime João Pessoa Triumph Para pegar a sua nova moto A Street Triple RS Zero quilômetro Na loja mesmo Antes dele buscar Ele já mandou trocar Alguns itens Ele trocou as setas E colocou as setas Que Tem um Efeito lá Eletrônico Em sequência Ele instalou também Um slider Para proteger o motor E a carenagem Mas esses acessórios são originais da marca Tanto o slider Tanto o slider Como as setas Fazem parte do pacote de acessórios Tipo onde ele vai se Tipo onde ele vai se Há 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 4 minutos, é isso mesmo, a bolha está mais alta, eu quero ver como é que vai ficar aqui no vídeo, a câmera posicionada lá em cima né, aí quero ver agora a bolha atrapalhar E aí Aqui em Recife, na região, não tem autódromo para fazer track day, teria que ir para Caruaru Eu nem sei como é que está a qualidade do asfalto lá, porque quando fui ver umas arrancadas de carro lá o asfalto estava horrível Acredito que pelo tempo já devam ter consertado o asfalto novo Tem uma cratera aqui E aqui é uma ponte sobre o rio Capibaribe O rio que nasce lá no Agreste Desemboca no Recife E é um rio que trouxe desenvolvimento porque em todo lugar as cidades se desenvolvem próximo aos rios Aí tem Carpina, Paudalho, Limoeiro, todas essas cidades ficam próximas ao rio Capibaribe E aí 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 Então este é o último vídeo do passeio Quero agradecer a pessoas como Sandro da Cava 7 Que acompanha todos os vídeos Pelo menos a maioria O canal Motovlog Nordeste lá de Caruaru O canal Motovlog Nordeste tem uma XRE300 lá em Caruaru E aí Ele faz um passeio lá nos Nos sítios lá que é bem bonito o lugar Que é alto Ele tem uma visão panorâmica Avançou o sinal vermelho Tá nem aí É isso aí Vamos finalizar o vídeo aqui Na cidade de Camaragibe A terra dos índios Camaras Esperar o momento oportuno aqui pra tirar a mão do guidão pra poder desligar a câmera Primeiro lugar segurança viu O carro aqui tirou o feno aí mesmo O carro tá agora tranquilamente Valeu, obrigado Fui